O Senado aprova a reforma eleitoral, a volta das coligações proporcionais foi rejeitada. Pesquisa IPEC mostra o ex-presidente Lula liderando a corrida presidencial de 2022. A vacinação da terceira dose contra a covid-19 em idosos acima de 70 anos começa neste sábado em Fortaleza. E o Ceará atinge a capacidade para vacinar 100% da população adulta com a chegada de 300 mil doses da Coronavac. Hoje é sexta-feira, 24 de setembro de 2021 e o primeiro expediente começa agora. Bom dia! O Senado Federal aprovou a proposta de emenda à Constituição da Reforma Eleitoral. Os senadores rejeitaram a volta das coligações proporcionais e incluíram um dispositivo para incentivar a candidatura de mulheres, índios e pessoas negras. Aprovada em agosto pela Câmara dos Deputados, a PEC votada no Senado nesta quarta-feira traz mudanças em regras eleitorais. A relatora da proposta, senadora Simone Tebet, decidiu manter no relatório apenas os pontos em consenso entre os senadores e os deputados. Um deles é o que traz a possibilidade para deputados e vereadores não perderem um mandato caso deixem os partidos, desde que a mudança seja aprovada pelas legendas. Entre os pontos retirados da PEC foi o que permitia a volta das coligações partidárias em eleições proporcionais. As coligações estão proibidas desde a promulgação da Emenda Constitucional 97 de 2017 e já não valeram nas eleições municipais de 2020. Aqui na Assembleia, alguns deputados acreditam que as coligações dificultam a governabilidade ao permitir a eleição de candidatos com orientações políticas diferentes daqueles escolhidos. No geral, é uma lei muito positiva que vem aprimorar o sistema político brasileiro por várias questões. Diminui a profusão de vários partidos, partidos de balcão, como se chama. Não é justo você votar num partido e eleger um representante de outro partido com ideologia totalmente diversa daquela que você estava votando. Então, eu acho que o sistema, embora possa trazer algum prejuízo, mas no geral vejo que é muito vantajoso para aprimorar o sistema político e a democracia brasileira. Eu acho que os partidos devem marchar sozinhos mesmo, tá certo? Na questão da eleição proporcional, porque aí vai fortalecer os partidos, tá certo? E a questão das coligações juntas ali, cinco partidos, que não tem história no Brasil, tá certo? Já teve casos aí no Brasil que o deputado federal foi eleito por menos de 5 mil votos e outros, talvez aí beirando 100 mil votos, ficou fora. Então, não sei se isso é correto. Uma das mudanças incluídas na PEC pretende incentivar a candidatura de mulheres, índios e pessoas negras. O dispositivo determina a contagem em dobro dos votos desses candidatos para efeito da distribuição dos recursos dos fundos partidário e eleitoral nas eleições de 2022 a 2030. O deputado Carlos Felipe ressalta que a iniciativa deve fomentar a inclusão de novas pessoas na política. Eu acho que uma forma justa é dar mais condições para esses candidatos que têm menos possibilidades de acessar, para que eles possam estar defendendo os direitos dessas grandes massas, né? 50% da população, se há de convir que uma mulher, ela vai estar mais sensível a um projeto, por exemplo, de atitudes machistas dentro da sociedade. Então, eu acho importante essa aprovação. A PEC recebeu no primeiro turno 70 votos a favor e 3 contra e 66 votos favoráveis e 3 contrários na votação em segundo turno. O texto precisa ser promulgado até o dia 2 de outubro para que as regras tenham validade nas eleições de 2022. O ex-presidente Lula lidera a corrida presidencial contra o presidente Jair Bolsonaro e demais pré-candidatos, de acordo com uma pesquisa realizada pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria. O assunto repercutiu no plenário 13 de maio. A pesquisa IPEC divulgada nesta quarta-feira mostra o ex-presidente Lula com mais de 20 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro na corrida para a presidência da República em 2022. Em dois cenários, Lula tem mais intenções de voto do que todos os outros possíveis candidatos somados. Em um dos cenários, Lula tem 48% e Bolsonaro 23%. Na comparação com a última pesquisa de junho, Lula mantém 11 pontos percentuais a mais do que todos os adversários somados, o que levaria a vencer no primeiro turno se as eleições fossem hoje. No outro cenário, o ex-presidente lidera com 45% dos votos contra 22% do atual presidente e 18% dos demais pré-candidatos, no limite da margem de erro para ganhar no primeiro turno. Para o deputado Acrísio Senna do PT, esse resultado reflete a frustração dos eleitores com o governo do presidente Jair Bolsonaro. O povo tinha uma expectativa de mudança, que pudesse aparecer algo novo, que pudesse gerar emprego, gerar renda, ter uma melhor educação, ter uma melhor saúde. E nada disso aconteceu nesses dois anos e sete meses, né? Já mais ou menos, dois anos e sete meses. Então o povo cansou de esperar do governo federal, respostas concretas e começa a voltar a se lembrar do tempo bom, que foi a experiência com o governo Lula. O IPEC também divulgou a avaliação do governo Bolsonaro e apontou os seguintes percentuais. 22% consideram ótimo ou bom. Regular, 23%. Ruim e péssimo, 53%. Não sabe ou não respondeu, 1%. O deputado Heitor Ferre, do SD, acredita que a queda na popularidade do presidente Jair Bolsonaro é em decorrência do comportamento do presidente. Para o parlamentar, Bolsonaro deve adotar outra postura para reverter esse cenário. Isso é um retrato, uma fotografia do momento. Cabe ao governante que viu a sua impopularidade, viu a repulsa ao seu modo de administrar, repulsa as suas políticas públicas. Cabe ao governante tomar isso como norte para que ele possa fazer um redirecionamento do seu governo. Senão, a tendência é piorar ainda mais. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, anunciou durante a sessão plenária desta quinta-feira que no próximo dia 30 de setembro será realizada a Assembleia Itinerante no município de Itapipoca. O parlamentar também anunciou a nova data da prova do concurso da Assembleia. No próximo dia 30 de setembro estaremos em Itapipoca realizando a Assembleia Itinerante. Esta é uma forma de o parlamento estar mais perto dos cidadãos e das cidadãs cearenses. Prevista no regimento interno, a Assembleia Itinerante leva os trabalhos legislativos para o interior do Estado descentralizando as tomadas de decisões que acontecem na sede do Poder Legislativo na capital. Faremos isso respeitando todas as medidas de segurança sanitária, a exemplo do uso obrigatório de máscara. Diferentemente das edições anteriores, vamos agregar à Assembleia Itinerante duas ações que consideramos de extrema importância para os cidadãos e cidadãs daquela região. Dois dias antes da sessão da Assembleia, realizaremos uma feira de serviços e um festival cultural. Além dos serviços que a Casa já oferece, como Escritório Freitito, Inesp, Procuradoria Especial da Mulher e Procon, teremos parceiros como o Governo do Estado, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Itapipoca, além do Sistema S e SEBRAE para levar importantes serviços à região. Por fim, e não menos importante, gostaria de anunciar a nova data do concurso da Assembleia Legislativa. A prova do concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará será realizada no domingo, no dia 19 de dezembro de 2021. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará iniciou a campanha de identificação do eleitor com deficiência e mobilidade reduzida. A ação tem o objetivo de identificar as necessidades do eleitorado para, então, ampliar e facilitar a acessibilidade para esse público no dia da eleição. O cadastro pode ser realizado por meio do sistema Título Net, no cartório eleitoral, por agendamento, ou ainda pelo preenchimento do requerimento de atualização da situação do eleitor, pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, que está disponível no site TRECE, que é tre-ce.jus.br. E veja a seguir, Fortaleza inicia neste sábado a vacinação da terceira dose contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos. E o Ceará recebe 300 mil doses de Coronavac e atinge capacidade para vacinar 100% da população adulta. Agora são 8 horas 44 minutos. Nós voltamos já. Voltamos para mostrar aqui no telão os números atualizados da Covid-19 aqui no Ceará. De acordo com os dados do sistema IntegraSUS, foram registrados até agora 24.175 óbitos por causa da doença. Nenhuma morte por Covid-19 foi registrada pelo sistema IntegraSUS nas últimas 24 horas. Até o momento, são 924.082 casos confirmados pelo Estado e 810.103 pessoas foram curadas do coronavírus. O IntegraSUS mostra ainda a taxa de ocupação nas UTIs do Ceará, que chegou a 32,18%. E nas enfermarias, 19,24%. Com relação às internações em Fortaleza, a ocupação em UTIs é de 44,79%. E nas enfermarias, 41,88%. E a Prefeitura de Fortaleza anunciou o início da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos. Os primeiros serão imunizados a partir deste sábado. Serão priorizados os idosos da maior para a menor faixa etária, até chegar aos 70 anos. Só no sábado, dia em que começa a aplicação da terceira dose, a expectativa é atender mais de 27 mil idosos. A decisão de aplicar a terceira dose foi determinada pelo Ministério da Saúde. De acordo com o órgão, todos os indivíduos acima de 70 anos imunizados com duas doses há seis meses, devem receber o reforço. Só pode tomar a terceira dose quem já tem seis meses que tomou a segunda dose. Nós já agendamos, e estamos publicando agora no site, cerca de 27 mil idosos que irão ser vacinados por ordem decrescente até chegar aos 70 anos. Para os idosos restritos ao leito, é necessário que o familiar ou responsável se dirija, quando tiver o agendamento confirmado nas listas, ao posto de saúde mais próximo para notificar a necessidade da aplicação domiciliar. É necessário apresentar o cartão de vacinação e o documento de identidade do idoso. A infectologista do Hospital São José, Melissa Medeiros, enfatiza a importância do reforço para o público idoso considerado vulnerável. Essa terceira dose é uma dose muito importante porque ela vai aumentar, aumentar muito, potencializar bastante os anticorpos que já estão lá, mas que podem estar adormecidos por conta do tempo da última dose, que são justamente os seis meses. Então é importante a gente reacordar o sistema imunológico para que ele esteja preparado caso surjam novas taxas de transmissão aumentadas do vírus, do coronavírus no nosso meio. O Ceará deve receber hoje mais 233.380 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 41.500 da AstraZeneca para aplicação da segunda dose e 191.880 da Pfizer, que serão utilizadas para as duas doses do imunizante. E o governo do estado recebeu nesta quinta-feira 300 mil doses da vacina Coronavac. Com essa nova remessa, o Ceará atinge a capacidade para vacinar 100% da população adulta. As vacinas recebidas durante a madrugada desta quinta-feira foram catalogadas durante o dia, separadas por município e preparadas para distribuição. Após o envio, cada município será responsável pela utilização e aplicação das doses. Segundo o secretário de saúde do estado, o objetivo é acelerar o processo de vacinação em até uma semana. Inicialmente, recebemos 300 mil doses e a gente vai disponibilizar o mais rápido possível nesse período aí, no máximo, uma semana. E esperar que os municípios, e eles têm feito essa parte de forma muito eficaz, é louvável, primeiro, agradecer a todos os secretários de saúde do município do estado do Ceará. As 300 mil doses foram negociadas diretamente pelo governo do estado com o Instituto Butantan, os imunizantes que já estão aqui. Na central de armazenamento e distribuição, serão utilizadas para a vacinação da primeira e segunda dose da população adulta. Nossa capacidade instalada aqui no Ceará, ela tem sido muito boa, né? A gente consegue fazer até mais do que 50 mil pessoas por dia. Então, a gente está recebendo 300 mil doses hoje. Essas 300 mil doses já são para D1 e D2. Então, nós vamos vacinar 150 mil pessoas. E isso vai ser feito muito rápido pelos municípios. A gente acredita que, no máximo, em quatro dias, a gente finaliza aí adultos. Claro que a gente dá uma mágica e tem um município que tem um pouco mais de dificuldade de vacinar essas pessoas. Existe o absenteísmo, que é a falta, né? As pessoas vão lá, se cadastram, fazem um agendamento, mas não comparecem. Então, o município faz as repescagens. Mas a gente acredita que, no máximo, em cinco dias, a gente conclua aí. Esses 150 mil pessoas vão concluir a população adulta. Mas, claro, é aquilo que foi dito anteriormente, tem aquelas pessoas que sequer fizeram cadastro. Então, a gente fica atento a essas pessoas. Com a aquisição direta das vacinas, sem o envolvimento do Ministério da Saúde, o Estado atende demanda dos municípios. E o recebimento de novas doses vai depender da complementação do Plano Nacional de Imunização. O contrato, eles são de 3 milhões de doses. Isso não quer dizer que a gente vai utilizar 3 milhões de doses. Pode ser que a gente utilize só 300 mil. Não sei, isso vai depender do que os municípios for sinalizando para a gente. Mas é importante, aí, isso, nessa reunião, eu sinalizei para eles, de que, à medida que a gente for sinalizando, que esse processo aconteça com rapidez. Porque é essa rapidez que a gente quer. A rapidez que a gente quer é que a gente quer acelerar esse processo de vacinação. Que, o mais rápido possível, 100% da população do Estado do Ceará esteja vacinada pela população adulta. Mas, para que essa imunização completa aconteça, é necessária a colaboração da própria população, principalmente quem ainda não foi vacinado. Por isso que a gente faz esse apelo novamente, que a pessoa que ainda não vacinou, nós já estamos quase aí concluindo adolescentes. Então, aqueles que estão, que têm uma faixa etária maior, precisam ir buscar. Até porque a gente vai iniciar, muito em breve, uma dose aí para reforçar para aqueles que têm acima de 70 anos. Então, é preciso, pelo menos, ter feito as primeiras doses. Você sabia que, no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio? Diariamente, 32 pessoas dão fim à própria vida. Esse assunto será abordado hoje, no programa Grandes Debates, Parlamento protagonista aqui da Assembleia. O tema será prevenção ao suicídio, porque falar é a melhor solução. A repórter Ona Quirino tem mais informações ao vivo sobre o programa de hoje. Bom dia, Ona. Olá, Tiago. Muito bom dia para você e para todos que estão acompanhando aqui o nosso jornal Primeiro Expediente. Olha só, Tiago, o programa Grandes Debates vai trazer um tema muito importante, mas que ainda está envolvido aí em meio a tabus, que é o suicídio. Como você disse, Tiago, por dia, cerca de 32 pessoas somente aqui no Brasil tiram a própria vida. Olha só, Tiago, o programa Grandes Debates é organizado e conduzido pelo Conselho de Altos Estudos aqui da Assembleia Legislativa. Por isso, está aqui ao meu lado a secretária executiva do Conselho, a Luísa Martins. Muito bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Jornal Primeiro Expediente. Fala para a gente, Luísa, um pouco sobre a escolha desse tema. Bom dia. Como você mesma abordou na sua fala, é um tema de saúde pública, que requer um tratamento de política pública e que, por isso, deve ser abordado, no sentido de esclarecer e prevenir as pessoas. Então, a Organização Mundial de Saúde acredita que calar não é a melhor solução. Falar de uma forma que esclareça e previna, isso sim, é a melhor política quando se trata de suicídio. Você tem aí números absurdos de 32 brasileiros falecendo por dia pela causa do suicídio. Isso significa que a cada 45 minutos nós perdemos uma vida no Brasil pelo suicídio e que acaba impactando, segundo a Comissão pela Vida, acaba impactando na vida de 20 pessoas no seu entorno. Você vê como é uma coisa que passa o próprio ato do suicídio, porque também atinge as pessoas que estão ao lado da pessoa que falece. Então, a gente acredita que falar é a melhor solução. Por isso, o grande debate desse mês traz esse tema, porque nós estamos também no mês do Setembro Amarelo, que é nacional, mas também no dia 10 a gente teve o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, o grande debate está sempre à frente, está sempre trazendo temas que são de relevância social, econômica, política, e, nesse caso, de saúde pública mesmo. Fala para a gente, Luísa, quem é que deve participar desse debate? Quais serão os convidados, na verdade? Pronto. Nós temos três convidados, está certo? O doutor Hugo Frota Magalhães Porto Neto, que é promotor de justiça e é coordenador do programa Vidas Preservadas do Ministério Público. A doutora Alessandra Xavier, que é da Comissão Permanente Intersetorial de Políticas Públicas de Prevenção e Suicídio do Ceará. E a deputada Érica Amorim, que faz parte da Frente Parlamentar de Defesa de Saúde Mental e Combate à Depressão. O debate é mediado pelo jornalista Rui Lima, como mensalmente a gente já vem fazendo, e abordando esse mês esse tema tão importante, e que a gente não deve calar sobre ele, a gente deve falar, a gente deve procurar as pessoas que sofrem de transtornos mentais, que podem ser controlados ou tratados medicamentosamente, através da psiquiatria, da psicologia, e evitar que essa tragédia venha aí a abater a vida, não só da pessoa que falece, mas também de todos os seus familiares. É importante, como você falou, Luísa, passar esse recado, porque assim, não só são os adultos que cometem o suicídio, hoje cada vez mais jovens estão pensando nisso, crianças até, digo, de 8, 9 anos pensam dessa forma também, então é importante passar esse recado, e sempre, em direto, e não só em setembro, né? Por isso aí esse programa. É, eu acho que a atuação dos debatedores vem muito nesse sentido, né? São pessoas que levam o dia a dia com essa temática nas suas vidas profissionais, né? Como a doutora Alessandra, como o doutor Hugo, como a deputada Érica Amorim, né? Provando que isso não é só um tema de setembro, você tem razão. Eu acho que a própria modificação da abordagem da Organização Mundial de Saúde com relação ao tema, que antes acreditava que acontecia por imitação, né? A gente sabe que hoje não é assim, que as pessoas sofrem mesmo transtornos mentais, que precisam ser controlados, ser tratados, né? E ser abordado de uma forma mesmo de uma política pública de saúde, né? Essa nova abordagem ajuda muito também para que a gente também possa contribuir dentro da Assembleia Legislativa, dentro dos governos estaduais, municipais, né? Do Executivo e enfrentar essa temática tão cara, tão importante, né? Para a vida de nós brasileiros e de todas as pessoas do mundo inteiro, né? Na verdade. Vamos fazer o convite, então, né? O programa vai ser exibido nesta sexta-feira, mas fala para a gente o horário, tudo bem certo? Pois não. O programa vai ser transmitido às 21 horas pela TV Assembleia e pela Rádio Assembleia também, pela Rádio FM Assembleia, né? E a gente conta com a participação de vocês, ouvintes, telespectadores, né? Que possam aí também ser propagadores, né? Dessa nova abordagem que se tem sobre o suicídio no Brasil e no mundo. Pois antes de terminar, vamos falar um pouco também da atuação do Conselho de Autos Estudos até semana que vem, né? Vai ter um evento lá em Itapipoca, vai ter feira, vai ter serviços alfartados para a população. Fala um pouco para a gente sobre isso. Vamos lá. O Assembleia Itinerante é um projeto que entrega à sociedade três produtos, certo? Ele tem uma feira que a gente está chamando Ação de Serviços e Cidadanias, que acontece na Praça da Matriz, do município da região, do maior município da região. Nós vamos para a região Vale do Curu, Litoral Oeste, que é composta por 12 municípios. Então, a sede do evento vai ser em Itapipoca. O segundo produto é um festival cultural que envolve quatro categorias artísticas de todos os artistas da região toda, dos 12 municípios. E, por fim, a gente tem a plenária, a sessão plenária, onde os deputados vão daqui de Fortaleza, na plenária daqui, da sede daqui de Fortaleza, para a sede lá da Câmara Municipal, do Executivo Municipal, aliás, do Legislativo Municipal de Itapipoca. Então, acontece nos dias 27, 28 e 30, estão todos convidados, é o primeiro de uma série de quatro que deram a acontecer até dezembro, outros municípios serão visitados, outras macro-regiões serão visitadas ainda até dezembro. Muito obrigada, Luiz, pela participação aqui no primeiro expediente. É isso, Tiago, o recado está dado, a gente volta já já para falar sobre mercado de trabalho, viu? Por enquanto, eu volto com você. Obrigado, viu, Ana, pelas suas informações. Veja a seguir, o Hospital São José comemora a marca de 1.500 pacientes recuperados de Covid-19. A gente volta já. A Prefeitura de Fortaleza anunciou o envio de um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para ofertar 1.075 bolsas para atletas e 100 para treinadores. O total do investimento é de 6 milhões e 300 mil reais. Confira agora o anúncio feito pelo prefeito José Sarto. São várias categorias. Nós vamos ter bolsas do valor de 300 reais, 600 reais e 1.200 reais. Aqui está dizendo que é a bolsa iniciante, bolsa intermediária e a bolsa avançada. Essa bolsa avançada, ela é direcionada para atletas de alta performance. Não é para qualquer um. E não é porque a gente não queira ser. Mas é porque os padrões internacionais de competição exigem isso. A bolsa é um incentivo para que a gente possa garimpar talentos, principalmente com a rede Cuca. Nós temos aqui em Fortaleza uma rede de juventude que pratica esportes. Essa é uma política de incentivo ao esporte que socializa, que inclui socialmente as pessoas e a Câmara de Vereadores certamente vai aprovar. O comércio de Fortaleza não vai funcionar na próxima segunda-feira, dia 27, dia do comerciário. De acordo com o Sim de Lojas, todo o comércio estará fechado. Ou seja, deixarão de funcionar os shoppings, as lojas de rua e também de material de construção. As atividades serão retomadas na terça-feira. E o Hospital São José celebra mais de 1.500 altas registradas desde o início da pandemia de Covid-19. Os profissionais do hospital que receberam o primeiro paciente diagnosticado com Covid-19 relembram os momentos de luta. 1.509. Este é o número de vidas salvas no Hospital São José, localizado em Fortaleza, do início da pandemia do coronavírus até o momento. A soma mostra a dedicação e força dos profissionais de saúde que dia e noite lutaram para salvar vidas. A assistente social do hospital, Francione Carvalho, relembra os momentos decisivos no meio da pandemia. Se hoje já se tem recursos, protocolos de atendimento, quando nós iniciamos em março, nós lutávamos contra um fantasma, contra um desconhecido que poderia abater qualquer um de nós. Muitos funcionários foram abatidos pela Covid, alguns chegaram a falecer, outros ficaram gravemente enfermos até nos leitos do hospital e muitos tiveram que deixar o trabalho para o tratamento em casa. Então, o hospital teve uma, como eu posso dizer assim, muitos funcionários que não puderam mais comparecer e nós que ficamos na linha de frente, os que conseguiram sobreviver a essa primeira onda da Covid, que foi para mim a onda mais massacrante, porque a gente não conhecia, não sabia como lidar, aterrorizava muito a todos nós, porque os pacientes chegavam, a gente não sabia como fazer e vivia o terror no olhar dos familiares. O diretor-geral do hospital, Edson Burrana, diz que cada vida salva no hospital foi uma vitória e ressalta que tudo só foi possível graças ao trabalho conjunto dos gestores públicos do Ceará e profissionais da saúde. Foi uma dinâmica muito grande, a integração de todos os setores, a Secretaria da Saúde, todo o governo do estado esteve sempre à frente dessa pandemia, o governador do estado do Ceará, a CESA, oferecendo equipamentos profissionais, treinamento para que a gente pudesse transcorrer o ano de 2020 e 2021 de uma forma o menos dramática que fosse possível. Em abril deste ano, a gerente de lojas Andréia Oliveira notou que a mãe, Maria Nilma, estava febril. Após o exame, veio o diagnóstico de covid e precisou se internar no São José. Dois dias depois, foi a sua vez. Andréia se emociona ao relembrar desses momentos. Eu fiquei muito preocupada porque é só eu e ela. E aí, quando ela ficou internada, eu fui para casa, bem triste. Dois dias depois, para a minha surpresa, eu tive também que me internar. E o que eu tenho que dizer aqui do Hospital São José, eu até me emociono, porque eu agradeço meramente a Deus esse milagre que Deus fez em nossas vidas, pelo carinho, o amor, a dedicação que os enfermeiros tiveram, os médicos, até as pessoas da zeladoria, o cuidado que ele tinha de deixar tudo limpinho, de como eles conversaram com a gente, de como nos trataram, a parte da psicóloga, tudo. O Hospital São José, ele vai estar para sempre, no meu coração, a gente foi muito bem tratada. A Secretaria Municipal do Turismo, por meio da Escola do Turismo de Fortaleza, lançou neste mês de setembro, uma série de cursos voltados para o aperfeiçoamento do empreendedor. A ação é uma parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará, o SEBRAE. A repórter Ona Quirino tem mais informações ao vivo sobre esse programa. É com você, Ona. Olá, Tiago. Nós estamos de volta e, como eu falei no bloco anterior, eu volto para trazer boas notícias. Agora, a gente vai falar sobre qualificação, mercado de trabalho, cursos profissionalizantes. Boas dicas de cursos que estão sendo ofertados pela Escola de Turismo aqui de Fortaleza. Em setembro, dá tempo ainda de se inscrever, viu, para alguns cursos. Quem vai trazer essas notícias é o secretário executivo da Secretaria de Turismo aqui do município de Fortaleza, é o Cláudio Ricardo Gomes. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo aqui ao Jornal Primeiro Expediente. Digo certo, né, setembro ainda dá tempo de se inscrever nesse curso, né? Quais são esses cursos, assim, o tema que será abordado nele, na verdade? Sem dúvida, bom dia, Mona, bom dia a todos. É importante destacar que a retomada econômica passa necessariamente pelo turismo, haja vista que o turismo é uma atividade das mais importantes do ponto de vista econômico da cidade. E turismo é serviço, serviço pressupõe qualificação. Por isso é que, em parceria com o SEBRAE, nós estamos, por intermédio da Escola do Turismo, ofertando esses cursos de qualificação para o trade, para as pessoas interessadas de maneira geral. São cursos de apelo moderno, como marketing digital, que já começa agora em setembro. Temos também atendimento ao cliente, isso é muito importante para fidelizar o turista, que acontece em outubro. E também de como aumentar suas vendas, que acontece em novembro. Além disso, existe a jornada do crédito, que é focado para empresas, micro, MEI e pequenas empresas, no sentido de orientar essas empresas de como utilizar melhor o crédito, como acessar as linhas de crédito. Isso é muito importante para o pequeno empreendedor. Seu Claudio, quem é que pode participar desses cursos e como se inscrever? Bom, o curso é aberto para os interessados de maneira geral e, evidentemente, as pessoas que trabalham na cadeia do turismo. Os cursos são online, gratuitos, e você pode acessar pelo site do SEBRAE. Nós vamos usar a plataforma Teams do SEBRAE nessa parceria e os cursos são totalmente gratuitos e online. E, assim, é importante essa qualificação nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, né? É importante a pessoa se qualificar e se aperfeiçoar também, porque muita coisa mudou, né, Seu Claudio? Sem dúvida nenhuma, né? Existe um represamento, a vontade das pessoas em sair para fazer o turismo interno, né? Conhecer melhor a sua cidade, sua região e seu país. E é extremamente importante a qualidade do serviço prestado. Isso fideliza o turista, fideliza os roteiros, né? E Fortaleza é uma cidade que, do ponto de vista econômico, boa parte do PIB, cerca de um terço do PIB, é relativo à cadeia do turismo. São mais de 50 atividades envolvidas. Quanto mais qualificada for essa cadeia, melhor vai ser para o turismo da nossa cidade, melhor vai ser para a economia da nossa cidade. E é importante a gente falar que tudo é promovido pela escola, né? Que foi inaugurada agora recente. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse equipamento. Sem dúvida nenhuma, né? Essa foi uma ideia do secretário Alexandre Pereira, de como fortalecer a cadeia do turismo por intermédio da qualificação. A escola foi lançada em junho, ela tem uma programação sistemática de cursos, ela tem um formato híbrido. Nós tanto oferecemos cursos presenciais como cursos online e a ideia é de colocar à disposição essa qualificação a serviço do treino turístico, dos servidores da prefeitura envolvidos com a cadeia do turismo e também para o público interessado em geral, especialmente os jovens. Obrigada, secretário, pela sua participação. Vamos fazer o convite às pessoas, a todas aquelas que querem participar desses cursos. Tem cursos para setembro, outubro e novembro, viu? Vamos fazer o convite. Vamos lá, pessoal, vamos se inscrever. O turismo é uma excelente oportunidade de negócios, a cidade tem atrativos muito fortes, é uma cidade que tem uma vocação natural para isso, a nossa forma de receber é diferenciada, de sorte que é uma grande oportunidade para quem queira ingressar nesse mundo do turismo, na cadeia do turismo. Ok, muito obrigada, secretário, pela participação, bom trabalho para o senhor também. Tiago, esses foram os recados do primeiro expediente de hoje. A gente volta com você, um bom fim de semana e até segunda-feira. Obrigado mais uma vez, Ona. Um bom fim de semana para você também. O primeiro expediente termina aqui. Mais notícias sobre o parlamento cearense às 10 para 7 da noite, no jornal Assembleia. Bom dia e um ótimo fim de semana para você. E aí E aí E aí Obrigado.